Hoje nós estamos visitando povoados de Sabará, pertinho de Belo Horizonte. E agora nós temos mais uma receita do Arraial do Pompel, com hora pronobis. É uma boa sugestão para o lanche. Vou apresentar para vocês uma nova receita, torta de Oroponobis. 400 gramas de Oroponobis. 300 gramas de presunto picado. 20 fatias de pão de forma. 400 gramas de requeijão cremoso. Meia xícara de chá de leite. Uma pitada de sal. Uma lata de milho. Duas caixinhas de creme de leite. Uma colher de sopa de pasta de alho. Colocamos um pouco de óleo. O óleo está quente, agora nós vamos colocar a pasta de alho. O alho torrou, agora nós vamos colocar o Oroponobis. Vai colocando o Oroponobis aos poucos e sempre mexendo. Para ele ir refogando, murchando e para não babar. Meia xícara de água fervendo. O detalhe, a água para ele não babar. Agora vamos colocar o presunto. Vamos colocar uma pitadinha de sal. e deixar cozinhar por 5 minutos. Vamos retirar a panela do fogo. E vamos colocar o creme de leite. Untamos o refratário com margarina ou manteiga. Pegamos as fatias de pão e vamos forrar o refratário. Nossa próxima etapa é espalhar o requeijão em cima do creme. Deixando duas colheres de sopa do requeijão para o próximo creme. Agora vamos concluir fazendo o creme de milho. meia xícara de leite. As duas colheres reservadas de requeijão vão ser utilizadas agora. Vamos colocar a caixinha de creme de leite. Vamos colocar a latinha de milho. Agora vamos colocar uma pitada de sal. Batemos o creme. Está uma delícia. Vamos espalhar em cima da torta. Agora vamos levar ao forno por 20 minutos para dourar. e aí